O encontro aconteceu no escritório da União das Associações de Moradores de Bairros de Pato Branco no edifício São Francisco durante a terça-feira. A entidade pretende realizar um dia de confraternização com todos os presidentes de bairros que deverão passar um dia de lazer no município de Sulina ou Verê. É, o dia 21 de março vai acontecer a tão prometida viagem aos presidentes. A gente programou já em dezembro, novembro e dezembro de 2009 uma viagem com todos os presidentes. Uma forma de a gente agradecer o que eles fizeram durante o ano para a sua comunidade. Então nós vamos estar programados ou para as águas de Sulina ou para as águas do Verê. Então a gente vai de manhã, vai sair daqui de Pato Branco às 7 horas e 30 minutos e vão voltar às 17 horas do mesmo dia. Ao mesmo tempo a União já está se preparando para as eleições que deverão acontecer ainda no primeiro semestre deste ano. O ex-vereador Enio Ruaro é um dos nomes que deverá assumir a nova diretoria da União das Associações de Moradores de Bairros de Pato Branco. Diante dessa reunião com os presidentes de bairros, nós colocamos o nosso nome e a apreciação dos presidentes e pedimos o apoio dos nossos presidentes de bairros para uma eleição que temos da União de Bairros no mês de maio. E eu mais uma vez estou com vontade de ajudar, de fazer com que os nossos bairros, a gente possa convocar os nossos presidentes, a nossa população e ouvi-los para a gente trazer as reivindicações aonde for necessário. E eu estou disposto a trabalhar, disposto a fazer acontecer e tenho muita vontade e muita gara. Por isso, com mais o Zé Maria também, que tinha vontade de concorrer à presidência, mas eu acho que a União tem que sair unida dentro da própria União de Bairros. E o Zé Maria concordou sendo o meu vice e eu acho que está bem encabeçada essa nova diretoria. Temos alguns cargos ainda que precisam ser preenchidos, mas a gente vai trabalhar junto aos presidentes de bairros, junto à população de Pato Branco, para que a gente possa formar esta chapa que venha concorrer no mês de maio.